Boa noite pessoal, eu estou aqui na delegacia nesse exato momento eu estava na campanha, trabalhando, fazendo meu trabalho quando foi no bairro Castelo Branco, três elementos armados mandaram deitar no chão, tomaram a minha moto, minha POP 110 2019 a placa PTL 5582 eu vim da campanha, roubaram os documentos da moça que andava comigo o celular dela, levaram todos os meus documentos inclusive o documento da moto, o meu capacete três bandidos roubaram minha moto aqui no bairro Castelo Branco, aqui em Caxias eu vim da luta, fazendo a minha campanha como todos sabem que eu estou no período de campanha que sou candidato a vereador aqui em Caxias então, estou sem moto nesse exato momento estou aqui na delegacia, restrando uma queixa esperamos que a polícia encontre a minha moto inclusive, estou até apagando ainda a minha moto e esses três bandidos levaram que Deus abençoe a cada um de vocês e é isso aí espalhe esse vídeo para os seus amigos a placa é PTL 5582 a placa da minha POP 110 ano 2019 2019